Música Realizou-se no passado dia 21 de outubro de 2017, sábado, pelas 16h, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, o ato de instalação da Assembleia Municipal e Câmara Municipal de Vagos. Neste ato de instalação dos novos membros autárquicos para o quadriênio 2017-2021, estiveram presentes os eleitos do passado dia 1 de outubro, ao todo 29 membros da Assembleia Municipal, dos quais 8 presidentes das juntas de freguesia. Para a Câmara Municipal estiveram presentes todos os eleitos. A cerimónia foi presidida pelo Dr. Rui Cruz, na qualidade de presidente, em exercício da Assembleia Municipal Cessante. Na ocasião, agradeceu a dedicação de todos os eleitos que até então serviram às populações do Conselho de Vagos e saudou os novos eleitos, desejando que, de forma idêntica ou ainda melhor, saibam servir e honrar a confiança que os eleitores depositaram neles. Imediatamente a seguir ao ato de instalação, decorreu a primeira reunião para a eleição da mesa da Assembleia Municipal de Vagos. Depois da tomada de posse dos novos membros do Executivo, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Silvério Regalado, pediu a todos os presentes um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios ocorridos no dia 15 de outubro. Na sua breve intervenção, agradeceu a todos, bombeiros, forças de segurança e população em geral, o esforço e a dedicação que tiveram no combate às chamas. Enalteceu igualmente a força e a coragem demonstrada por todos nesses dias e anunciou algumas medidas necessárias para melhorar o combate por parte das populações ao flagelo dos incêndios. No final, terminou com uma alusão à Fénix e à força que espera dos vaguenses para renascer das cinzas. A Fénix, que é um animal que alegadamente renasce das cinzas e que aparece passado pouco tempo, como se nada fosse depois de ter herdido sobre si mesmo. E eu acho que o Conselho de Vagos vai ser capaz de ter a Fénix como grande símbolo nos próximos dias. e vamos renascer das cinzas, vamos continuar a fazer de Vagos o sítio até onde todos querem ir. Muito obrigado, boa tarde a todos.